É, apareceu. Está horrível. Não, foi cinco likes. Não, aqui tem likes, mas só tem uma pessoa participando. Ah, o tempo lá. É. Vamos esperar para ver. Esperar um pouquinho. Só em três pessoas. Mais likes. Vinte pessoas já. Vinte pessoas. Boa noite. Boa noite. Estou aguardando só mais um pouquinho para ver se o pessoal entra mais para a gente começar. Cleo, boa noite. Ana. É, é bom que eu estou vendo aqui no botão dos comentários. Mais cinco minutinhos e eu começo, tá bom, gente? Para começar no horário certinho, às vinte e quinze. Só mais cinco minutinhos. Tchau, senhora. Olá, galera. Estou bem com vocês? Não. Dora, Maria da Glória. Eneide, Dayane Tavares. Já vamos começar Boa noite, linda Camila Boa noite, passeio de Paracaju, né? Olá, Viviane Já tem 70 pessoas Vão avisando aí se tiver imagem ruim Ou o áudio estiver ruim Vocês vão falando por aí Eu tenho uma pessoa aqui me auxiliando pra estar lendo E podem tirar dúvidas de vocês Minas Gerais Vamos encontrar a mini preço Com certeza Maria Ribeiro, semana que vem Um beijão pra São Paulo Cidade maravilhosa que eu amo Tá ótima imagem, né? Pronto, vamos passando aí pra vocês Minha primeira live também, viu gente? Minha primeira vez e a primeira live Guararém, São Paulo O áudio está baixo Tá ótimo, oi, oi Beijo pra Vitória, Espírito Santo São Paulo, um beijão também Alagoas, nossa que bom Salvador, maravilha Recife, Pernambuco Boa noite, gente Goiânia Um prazer, Josefa Cleo Boulos da Nara Oi, boa noite Rio de Janeiro Curitiba Fortaleza Aratulipo Bahia Minas Gerais Acre Gente, que maravilha Obrigada, gente Vamos começar Paraíba Alemanha Nossa Macapá Céspedes, Macapá João Pessoa Morei Morou aqui em Aracaju Conceição da Freira Rio de Janeiro Maria Flor Oi, Águas Belas Piauí Teresina O som está ótimo, né? Posso começar, né, gente? Vamos começar? Boa noite A todo mundo Meu nome é Juliana Torres Mais conhecida como Juju Torres Sou aqui de Aracaju, Sergipe Tem pouco mais de dois anos Que eu estou nessa área da confeitaria Vendendo bolos Juiz de Fora, Minas Gerais Um beijão E vocês podem me chamar de Juju Torres Antes de começar Eu quero que vocês deixem seu like aí Que se vocês gostarem do vídeo A Fábio vai gostar muito de mim E claro, se inscrever no canal Que a Fábio é um produto fantástico Maravilhoso Quem trabalha com confeitaria sabe A importância desses pozinhos mágicos Para a gente, né? E podem tirar dúvidas, tá bom? Vou começar Rio de Janeiro Um beijão Vou fazer outra boja Eu vou fazer um bolo fake Tá bom? De 15 por 15 centímetros O isopor Tá certo? E eu escolhi um modelinho Que está bem usado agora Que é o modelo aveludado O pessoal está usando muito Que é bem delicado Bem fofinho E para mostrar para vocês aqui Como é que faz essa técnica Tá bom? Falando um pouco mais sobre a Fábio Existem inúmeros Pós Cores A variação é incrível E hoje eu escolhi essas três cores Né? Que é o brilho rosa da Fábio O brilho azul Oi! Maranhão Beijão E o brilho amarelo Tá? Além dessas cores E toda a variação de pó Eles também existem Esses líquidos Né? Que a gente bota para diluir Naquela bombinha Né? A bombinha que a gente borrifa Nos bolos Que é uma solução Alcoólica neutra Que substitui o álcool de cereal Tá gente? Algum aqui é um dos produtos da Fábio E os que eu escolhi hoje Para utilizar Vamos começar? Se vocês tiverem dúvidas Vão perguntando Oi amada Vão perguntando Certo? Repetindo Isopor de 15 por 15 centímetros Um bolo fake Eu vou alisar Quer ver o outro lenço? Não entendi Depois eu vejo Vejo aí Não entendi É... Eu vou utilizar Agora a receita básica De chantilinho Que é 120 gramas De leitininho Eu uso leitininho realmente A cada meio litro De chantilly Certo? Ah tá cortando minha cabeça Certo? Deixa eu subir um pouquinho Depois eu desço um pouquinho Deixa eu ajeitar aqui Tá corto junto Pronto? Deixa eu me afastar mais Tá melhor agora? Mandei o ok aí Vamos ver se tá melhor É... Voltando né Vou usar Meio litro de chantilinho A cada 120 gramas É a receita básica Certo? Cada um tem uma forma de usar Algo Às vezes um merengue pau Glacier real Gelatina incolor Mas eu tô usando Essa receita básica Certo? E... Falando um pouquinho mais Sobre chantilinho Eu uso o Amélia Supreme Hoje Que pra mim é o melhor Que tem no mercado E vou... Já está batido Já bati E eu vou hidratar ele agora Vou cobrir o isopor Total E vou alisar esse isopor E quinar Certo? Aí vocês já vão ver também A forma que eu faço pra quinar Depois a gente vai dar a cor Dele Com o processo aveludado Que eu vou mostrar Olá, boa noite E... É... Finalizar o bolo Tá certo? Podem ir tirando dúvidas Fazendo perguntas Tá bom? Vou pegar aqui o chantilinho Deixa eu pegar lá Tá bom Eu quero que você Troque o lenço Agora não dá pra trocar o lenço não Infelizmente O lenço vai ter que ser esse É... Quanto uso o Glacier real Meio litro chantilinho Olha Minha receitazinha De chantilinho Aí aprende lá no curso Tá bom? Quem tiver dúvida Eu tô ministrando aula também Tô ministrando curso Certo? Aí eu dou minhas medidas certinhas De chantilinho Essa é a minha receita básica A receita básica de qualquer uma Que é leite ninho E... Quanto eu vou acertar Para que leite de chantilinho É... Não, não É isso que eu tô respondendo Não precisa pegar a liju pra mim Logo Vamos começar? Vou começar a hidratar A linha briga Tá abrindo o quê? Tá abrindo o quê? Ah, esse isopor aqui É de 15 por 15 Meio litro da receita Eu consigo cobrir esse isopor De 15 por 15 Seria um bolo Mais ou menos de 16 centímetros Um bolo de 18 centímetros Os meus bolos costumam ser bem altos De 12 a 13 centímetros De altura E meio litro de chantilinho Rende bastante E eu consigo cobrir totalmente Um bolo desse É, esse Rio Grande do Sul É apenas para ler aí, Ju Tá bem Gente, eu vou começar agora Não tô entendendo essa dolece Ó, eu vou começar agora a hidratar O chantilinho, certo? Vocês podem ver Ele está bem poroso Tá? Eu costumo... Ju Deixa eu botar um pouquinho mais É Aí, agora sim Tá torto Tô, 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 tô Deixa eu botar pra cima Aí Obrigada, Maria Tá torto ainda Tá torto ainda Agora tá melhor, né? Vou começar a hidratar o chantilinho, certo? Muitas pessoas usam bastante leite condensado Eu não costumo usar leite condensado Só em último caso É que eu coloco leite condensado Por quê? É... Pode ser moça Qualquer leite condensado Qualquer marca que vocês queiram utilizar Eu costumo bater mesmo o chantilinho Até ele criar aquele pontozinho liso Pra ficar com a textura boa Certo? Por quê? Porque a gente ainda vai adicionar corante Nesse caso não Vai ser branco Mas tem gente que adiciona corante E o corante líquido, né? Corante em gel E a textura Comprometendo a textura do chantilinho Foi uma ligação aqui, gente Vamos lá Vou começar a bater aqui o chantilly Certo? Daqui a pouco eu mostro pra vocês o ponto Já já eu vou baixar E vocês vão poder ver tudo na mesa Quando eu sentar e decorar E a gente baixa, vocês verem Agora é um momento só Batendo que eu não consigo bater chantilly em pé Ou sentado Só consigo em pé A gente usa um pouquinho de força, né? Quem trabalha com chantilly Sabe que a gente usa um pouquinho da força Ele é um pouquinho Né? Um pouquinho duro, né? Na verdade, né? Vamos lá Força no braço Vou bater ele até dar o ponto bacana de alisar Vou estar mostrando pra vocês Ele já tá mudando a textura Certo? Já tá ficando mais lisinho, gente Olha aí Já tá saindo do poroso Mas ainda tá poroso E vou sentar já já pra vocês poderem ver Eu fazer o poroso Carmópolis Eu sei, Cleo Que é você de Carmópolis Um beijo, Cleo Gente, qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? O curso da Minipreço será prático O curso da Minipreço Ele vai ser uma aula show Certo? É demonstrativa a aula show Eu vou estar fazendo Três modelinhos de bolo Escolhi usando os pós da FAB Claro Que vai ser uma aula pra gente Trabalhar os pós da FAB E vai ser uma aula show Não percam, gente Vai ser muito bom Certo? Vai ter sorteio Vou sortear uns brindes Pra vocês Que estiverem lá Esse outro foi o que? Que eu não vi, Ju? Beijos pra São Luís do Maranhão Um beijo pra São Luís do Maranhão Vão deixando o like aí, viu, gente? Eu tô vendo Só trinta e seis likes Você disse que é só É, eu coloquei um pouquinho Coloquei Você pode colocar Eu geralmente não coloco Mas ele tá bem áspero Como esse eu não vou colocar Nenhum corante Não tem adicional nenhum de corante Que não ajuda Ele é branco Aí eu coloquei um pouquinho Só pra facilitar aqui Mas geralmente Quando eu uso corante em gel Eu não coloco Muito raro eu colocar É opcional Se você quiser ficar batendo Batendo, batendo Até dar o ponto Você pode bater Agora tem que ter muito cuidado Quando adicionar o leite condensado Muito cuidado mesmo Em temperatura ambiente Diga aí, Ju Mais perto Eu uso a melha supreme Certo? Tem um ali pra ver ali, Ju Eu uso a melha Sempre Tem o mix Mas eu gosto mais de supreme Que o ponto é melhor E o sabor também é melhor Certo? Sempre tô usando esse Nos cursos Nos meus bolos Tá bom? Ó, agora o ponto do chantilly Ele não tá mais poroso Tá vendo? Tá bem mais claro Certo? Oi, irmã Beijo pra Terezinha Beijo pra Terezinha Beijo pra meia hora Isso Assim, chantilly, gente Vocês compram o chantilly Você já põe na geladeira No mínimo 12 horas na geladeira Certo? E vocês colocam Falando essas perguntas E pelo menos De 25 minutos 20 a meia hora Dependem É do seu congelador Claro que tem congelador Que gelar mais rápido Mais devagar Ele tá bem lisinho agora Tá vendo? Vocês podem ver Tá bem lisinho Tá mais poroso Tá no ponto bom Pra gente alisar Agora a chantilly Assim Põe pra gelar Quando compra E já bota no congelador 20 minutos antes 25 Cuidado pra não congelar Não costumo guardar congelado Chantilly batido Não gosto de guardar Sempre uso no mesmo dia Tem pessoas que congelam E se for congelar chantilly Lembrar de congelar ele branco Sem nenhuma É... Sem nenhum Corante Certo? Só ele branco Vou mandar um beijo agora Um beijão pra Sofia Bernardo Meus sobrinhos Estão me assistindo Titi ama vocês Eu fiz um bom de troco Tronco usei o Paula Fab E amargou Será que aconteceu alguma coisa? Não sei Esses pós não costumam amargar Não É... Não costumam ter O bolo do chantilly não Mesmo ele com cor escura Né? Eu não costumo É... Amélia é o melhor Gente Amélia é o melhor Fábio e Amélia São marcas que a gente Não pode Deixar de ter, né? Um beijão aí Pra todo mundo Vamos agora cobrir o bolo Porque se precisar De mais chantilly Eu tenho que bater mais chantilly Você sabe O chantilly que pode congelar? Então Tem pessoas que trabalham Congelando chantilly Batido Eu não congelo chantilly Eu não gosto Porque no outro dia Ele fica com aspecto Mais poroso Às vezes até Cheio de carocinho Eu não gosto Eu sempre uso A quantidade do mesmo dia No máximo Quando sobra assim Ser branco Ser corante Eu posso utilizar no outro dia Só pra dar aquela Primeira cobertura No bolo Agora pra trabalho de bico Ou ele liso Eu não uso Ele congelado Eu sempre uso ele No mesmo dia Quantas horas Esse chantilly aguenta Fora da jarabeira? Seis horas Cerca de seis horas Em cima da mesa Em uma festa Tranquilo Vocês podem deixar Viu? No lugar, é claro Não precisa ser refrigerado Mas no lugar freio Você não vai deixar O chantilly no sol Que ele não é igual a pasta Que ele não é igual a pasta É o que mais? Manda um beijo pra Osório Um beijo pra Osório Pedro Osório Pedro Osório A gente disse que mais amargou Usei o pó amarelo Verde e vermelho Bom, eu nunca amargou comigo Não sei dizer Você usou corante também Ou usou só o pó puro? Porque geralmente Quando eu vou colorir o bolo com pó Eu não uso corante no chantilly Eu deixei ele todo branco Ontem mesmo Meu Instagram Se vocês quiserem entrar Pra dar uma olhada Cake Dream Juju Torres E eu fiz um bolo todo colorido Bastante, cores fortes Todo com os pós da FAB E ontem a cliente é pouco Não falou de forma alguma Que amargou O chantilly está maravilhoso Pode ser a quantidade Que você colocou Colocou muito Qual é o álcool de cereal Que você está utilizando Se é a solução alcoólica Aqui da FAB Ou se é o álcool de cereal Curtam o vídeo Isso, gente A FAB entrou Curtam aí o vídeo Vamos começar? Vou sentar agora Baixar aí de um pouquinho Pra gente começar Agora o bolo Vou deixar esses pozinhos aqui A bailarina que eu uso Quando vocês perguntem É aquela da Ladinda Certo, gente? Tem uma marca também Confeite, se eu não me engano Que vende Tá torto Eu também amo os pós da FAB São maravilhosos E essa bailarina é maravilhosa Viu? Tem um rolamento muito bom Tem outro também Tá bom, Ju Da Caparrola Saco de confeitar Eu sempre uso O médio Meu Instagram é Cake Dreams Juju Torres Certo? É só entrar lá Começa a me seguir Vou ficar muito feliz Vou começar agora A cobrir o bolo Preste atenção A forma que eu cubro o bolo Que é mais fácil Pra gente poder alisar Deixar ele bem retinho Bem lisinho Saco de confeitar Eu uso sempre o médio Não uso Pequeno nem grande É, então a confeito Ela tem uma bem parecida Com essa da Ladinda Não sei o valor Assim que entrei Já curti Vamos lá Sempre procure o fundo Ou um local Pra gente começar A cobrir Vai fazer isso No bolo inteiro Tá? Até em cima Fazendo da melhor forma possível Não deixar espaços vagos Quanto mais perfeito Você cobrir o bolo Mais fácil vai ser Pra você alisar Tá bom? Vamos lá Pessoal que tá me assistindo Entra lá no meu Instagram Começa a me seguir Cake Dreams Juju Torres Colocê E Colocou o que? O seu Instagram Ah tá E É Quem for aqui de Aracaju Dia 22 Tem uma aula Na Mini Preço Que é também Sobre os pós da Fábio Tá gente? Eu vou tá fazendo Três modelinhos Obrigada José Sigam o canal da Fábio Viu gente? Aproveita que vocês estão assistindo Entra Deixa o like E já começa a seguir Toda semana tem live Hoje é minha Amanhã Não sei a programação Provavelmente terá Tá? A Fábio vai tá aí Na Maraqueca também, né? Gostando E creio que sim Estou falando Mas com certeza estará Beijo Redes sociais Eu sigo Todas as redes sociais Vou continuar A cobrir o bolinho todo Chegou aqui em cima Gente Olha Não precisa fazer Pra deixar muito alto Que vai dar trabalho Pra poder alisar Vamos dobrar novamente O saquinho E vamos Vamos terminar agora, né? Vamos finalizar a parte de cima Tá? Vamos lá, gente, deixa o like Tem quantos likes, Ju, aí? Não dá pra enxergar Ajuda a Juju, gente Deixa o like que o pessoal gostar de mim, né? Siga o canal da Fab Tem 56 likes 56 likes, 126 pessoas assistindo Cadê o pessoal? Aparece, pessoal? 130 130, quantas pessoas mais? A gente cobre assim, tá, gente? O bolo, olha Vai fazendo Não sei se não tiver dando pra ver, me avisa, tá? Deixa ele todo cobertinho Na melhor forma possível Cobre as As Irregularidades, tá bom? E agora Não vou começar a desabar Não, não usei Nenhum bico Eu cubro O bolo Eu cubro ele com um saco Só de confeitar Corto ele assim Da gostura mais ou menos De um dedo Espaço E cubro Algumas pessoas usam bico Se você for usar o bico Pra decorar saco É o perlé Certo? Ou um A Ou dois A Ele ajuda realmente A ficar Bem organizado Se quiser Eu não vejo necessidade Faz bolo o quê? Depois de finalizado É recomendado Colocar o bolo na reladeira? Sim, sim Esse chantilly Eu tenho uma geladeira É um refrigerador E todos os bolos Eu acabo e deixo lá As massas são amanteigadas Que eu trabalho Porém são massas maravilhosas Assim que eu tiro Da geladeira Ele volta a temperatura normal Tanto o recheio Quanto a massa E o bolo fica super úmido Fica super macio Fica maravilhoso Da mesma forma É só você trabalhar Com a massa, né? É... Com um ponto bom Tem como misturar O pó dourado no chantilly? Não, não Não mistura Não mistura Faz bolo dourado A gente A gente só Borrifa o pó chantilly E a Fab tem um gel Procura aqui, Ju Um gel dourado Um gel dourado já Que a gente dá Aqueles acabamentozinhos Com o pincel dourado Qual a outra pergunta? Faz bolo balão Ok Faço, faço sim Faço muito bolo balão O pessoal tá gostando muito Agora os balões Sou eu mesmo que faço a estrutura Aqui, gente Tem esse gel Tá vendo da Fab? Gel pra decoração dourado Que ele já vem Uma solução já É... Já em gel realmente Pra você trabalhar Fazer a pintura A mão Fazer as bordas Ou você pode Tá pegando A solução E diluir E diluir o álcool O pó dourado Agora chantilly dourado Não Dá a receita De que? De chantininho A receita De meu chantininho Só no curso Eu tô ministrando O curso agora Tá, gente? Aí o meu segredinho Eu conto no curso Tá bom? Essa receita básica Que é leitininho Com... Não trabalho Com aerógrafo Com aerógrafo Certo? Porém Aqui a substância neutra Diz que pode ser usada Em aerógrafo também Creio que sim Mas eu não trabalho Com aerógrafo Nunca trabalhei Não sei Não sei Como funciona Certo? Vamos dar uma espalhadazinha Agora No chantilly em cima Olha Vamos alisando, né? Eu uso essa espátula Que eu já me acostumei A usar essa espátula Desde o início Certo? Mas muitas pessoas Hoje quando dão curso Ou quando Ou fazem bolo Faz aquela espátula enviesada Né? Eu não uso Eu uso essa espátula Sempre que eu acho Ela leve Eu acho ela melhor Né? De decorar Agora que eu dei Aquela espalhada Eu vou começar A alisar Tá bom? Pra vocês verem E te dando o excesso Eu uso essa espátula Da BW Star Certo? Tem outra Que é cortada assim Enviesada Também faz o mesmo efeito Mas eu gosto muito Dessa espátula E vamos passar Você vai arrastar Sem Você coloca um pouco De pressão Não muito Mas também não pode ser Tão leve Nem muito forte Pra não sair arrastando Castro Castro Alves Bahia Um beijão E a gente vai arrastando E depois vai cobrindo As imperfeições Lembrando que é sempre Mais fácil A gente Decorar E passar A chantilly E decorar No caso Alisar bolo Verdadeiro Ele é mais pesado Bolo fake É sempre mais complicado E agora a gente Vem e vai tapando Os buracos E vai aparecendo Quando a gente Realizando O que é Aerografar Aerografar é um instrumento Que se usa muito Bolo de pasta americana Que ele faz um efeito Que ele faz um efeito bem parecido Com essa bombinha Que a gente usa Só que existe uma técnica Pra utilizar ele Eu não conheço Eu não trabalho Tenho curiosidade De trabalhar Até pra conhecer Mas não Nunca trabalhei com ele Vamos continuar Normalizando Sempre girando A balharina E vamos cobrir Mais imperfeições Apareceram Vamos cobrir Janiele de Betim Minas Gerais Janiele Minas Gerais Beijo Janiele Já me segue No Instagram Gente Quem não me segue Já pode começar A seguir Se inscreve No canal da Fab Não esqueça Aproveita Que tá assistindo A live Se inscreve No canal Deixa seu like Viu E vamos assistir As lives Que tem na Fab Eu vou começar Agora a tirar O excesso De cima Que a gente chama Cortar Tá Eu vou cortando E depois a gente Vai passar novamente Pra ir alisando O bolo As quinas Vai formando as quinas Perfeitas No caso Ainda não tá perfeita Já já tá perfeita Vamos lá Vou fazer A marca da espátula Essa é da Bluestar Ela tem muita espátula Muitas espátulas Aquelas espátulas de efeito Agora estão se usando bastante E as espátulas E a BWB também É Bluestar Bluestar Tem a lisa E tem a com efeito Também Ó Já tá quase Ficando lisinho Vamos começar agora A tirar o excesso De cima Pra ver se a gente é lisa Sempre Enviesado Em sentido de enviesado Tá gente Olha lá Um paninho úmido Perfexinho úmido Que facilita Tá limpando a espátula Tá De judô cursos também Meu próximo curso Terá essa técnica Obrigada por me ajudar Em alguma dúvida Gosto da Nara Ô Nara Prazer Que bom Feliz de saber Nara Que eu posso estar ajudando A você Do seu curso Você é de onde De onde é a Nara De onde é a Nara Ela não falou Que é da cidade de Goiás Beijo pra cidade de Goiás Cidade de Goiás Um beijão Obrigada por estar participando Gente Sou de Ribeirão das Neves Ribeirão das Neves Petrolina Pernambuco Petrolina Pernambuco Nossa Senhora Quanta gente Barra Mansa Rio de Janeiro Barra Mansa Rio de Janeiro Muito E umas Goiás Vamos alisar agora Esse bolinho Gente Pra começar Mossoró É o que? Pacatuba 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 Cadê Sabrina Que disse que assistiu Minha live Pacatuba Linda Feliz de te ver na live Linda é Linda Saudade de você Linda Linda é aluna Gente Tá Foi aluna agora Essa última turma Aracaju Quem é que falou Clésia Oi Clésia Pessoal da Aracaju Tá assistindo Porto Alegre Rio Grande do Sul A Camila Souza Diz que é sua aluna Camila Sim, sim Camila Camila Aquela da primeira Segunda turma Eu acho Segunda turma Foi Camila O seu cabo De cabo de Santo Agostinho Ainda não conheço Gente Guarulhos São Paulo Só conheço Salvador Só conheço Salvador E Maceió Mais breve Estarei conhecendo Todas as cidades Que não foi em Deus Beijos Quem é que tá mandando Um beijo Fabiane Lopes Beijo Fabiane Pronto gente Já quinei aqui o bolo Tentei fazer A melhor forma possível Tá É muito mais fácil Deixa eu passar É bem melhor Você decorar Um bolo Verdadeiro Do que feito Tá gente Mas ficou Tentei alisar O máximo possível Vou dar uma limpadinha Pode lavar Ribeirão Ribeirão das negras Falo com o Juju Que dou curso aqui Ribeirão das negras Ah Nara Ribeirão Que bom Nara Põe me manda um oi Lá no Instagram Me marca No direct Pra eu seguir você Pra ele conhecer Pra ver seu trabalho Também Realmente O bolo Veladeiro É melhor Bem melhor Nem se compara É mais pesado Esse é muito leve E acaba atrapalhando A gente não consegue fazer Com mais facilidade Como O bolo E eu acabei borrando aqui Acabei borrando Na hora de limpar Quem nunca fez isso Boa noite Rio de Janeiro Quem nunca borrou Na hora de limpar o bolo Eu quero que levante a mão Quem nunca borrou o bolo Na hora de limpar a borda E já borrou Na hora de entregar O bolo também Eu já borrei bastante Mas graças a Deus Deu tudo certo Vamos começar agora Gente Em Pernambuco Quem nunca borrou Quem faz bolo A gente sabe Nem na hora de entregar Quando a gente borra Pode levantar Pode levantar um pouquinho Apesar que tava bom Não O Juju Deixa o jeito que tava Assim Tira assim de cima O pessoal tá falando No WhatsApp Eu não consigo ver Levanta mais um pouquinho Não, tá muito baixo Então Tava assim Aê Eu vou mostrar agora Pra vocês Já quase É bem isso mesmo Desesperador, né Juju E quando você tem uma filha Pequena Que ela coloca o dedo Assim É, Juju Muito orgulho A gente assiste a sua live Parabéns Aracaju Que bom Rita, né Rita Rita Ô Rita Rita é representante Gente da FAB Aqui de muitas marcas Da FAB Aqui em Aracaju Em Sergipe Beijo, Rita Obrigada por participar Eu vou começar agora Fazendo, gente A misturazinha Do efeito aveludado Tá bom? Que ele dá um pouquinho Do trabalho Mas fica bem bonito Boa noite Como eu falei a vocês Eu vou usar Esses três pauzinhos aqui Amarelo Rosa E o azul Todos os três São brilhos Tá bem torto, Ju Ô, que bom, Lara Tô gostando de você também Manda um direct pra mim Ó, os três pauzinhos Todos os três São brilhos, tá, gente? Encontrar essa solução Alcoólica da FAB Aqui em Aracaju Na Minipreço A gente acha bem fácil Certo? O pessoal usa muito Álcool de cereal Mas ela é ótima Miguel Pereira Interior do Rio de Janeiro Isso Eu vou começar A fazer a mistura Eu vou começar Com o azul E eu borrei aqui Meu Deus Mesmo se eu me abaixava E falar com vocês Não é um bom É Vou começar A fazer a misturazinha O que é aveludado, gente? Aveludado Não é nada mais que Leite em pó Eu uso leite ninho Com o pozinho colorido Baixa um pouquinho de um Aí E fazer a mistura O tom da cor É você que diz Se você quer mais claro Se você quer mais escuro Certo? Aqui eu vou tentar Fazer um tomzinho Mais suave Mais claro Eu vou colocar um topper Como é? 25 de março Riso 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 E furchar E mistura O pó Da FAB Com o leite em pó Mistura bem, tá? Vai ficar uma cor bem suave Desmanchar aquelas bolinhas Do leite Para não estar entupindo Porque ele é bem complicado De passar Né? Olha lá Que colinga É porque Não sei se vocês verem Mas ele tem um brilho Esse pó Tá vendo? Não tem mais E vamos lá Se precisar de mais Eu coloco mais Por enquanto Além de Parar, né? Na paletura Você é ótima Explica bem Parabéns Vão dizendo aí, viu gente Quando vocês não entenderem Se eu estiver falando errado Mais rápido Juju tem uma filha Com seu nome Olha que linda A câmera tá mexendo É porque a gente não tá Sem conseguir Colocar no lugar Deixa ela parada É porque ela não vai ficar alta É que deu Ela tá abaixo Eu não tenho que falar Mas não Quando eu for borrifar A gente baixa Beijo Porque tá mexendo muito O pessoal tá reformando Melhor deixar assim, né? E o que foi que aconteceu? Só um minutinho, gente Ela é moleceu Segura assim Vai tentar apertar Pra ver Esse pó é lindo Com brilho, né gente? Então segura, Juju Pra ver se não mexe tanto Aí Aí, deixa assim Não, agora não tá me vendo Vai pra cima, Juju Tem que segurar Gente, o tripé agora deu problema Pronto, tá ótimo Tá bom Deixa eu começar Essas bombinhas, né? Mágicas Elas vêm com uns Os podinhos extras Geralmente eu separo Quando eu uso uma cor forte Eu vou separando Dourado, preto Eu vou separando A gente tira aquele Caninho que ela vem Ah, não tem nenhum Aqui Um caninho que ela vem Pra se aplicar O pó vai mudado E borrifa De cabeça pra baixo Eu vou começar a aplicar ele Leite em pó Colorido Como é? Mostra mais o bolo Abaixar mais um pouquinho Vou botar mais na frente Embaixo, Juju Aí, tá bom E agora E vou começar a aplicar Pra que ele tem pó No pó colorido Pra fazer o efeito Aveludado É com leite em pó E os pós da Fábio Aí faz aquele efeito Aveludado tão famoso Eu vou tirar Depois eu vou passar Bem de perto Pra vocês verem Quando eu pinto Aveludado Fica falhado Sabe de porquê Aí é a forma Que você tá borrifando Tenta borrifar ele Simultaneamente Não fazer assim Tchá, tchá E fazer aquelas Bolas Aquelas manchas E realmente Ele tende a ficar Uns espaçozinhos Aí você vai Preenchendo Preenchendo Tem que ter um pouquinho De paciência Já vendo o dado Dá Dá um pouquinho De trabalho Passar uma camada Passar duas Ele costuma Eu O primeiro que eu fiz Realmente ficou assim Mas a gente vai fazendo Vai ficando Efeito lindo Tá dando pra ver o bolo Sem corante Nenhum Em gel Só o pó O leitinho E a bombinha Você consegue Colorir o bolo Fica lindo Gente Eu vou tentar aqui Fazer três cores Certo? Pra ficar bem bonito Vou tapar aqui As imperfeições Fazer um bolo bem bonito Eu escolhi esses tons Assim mais claros Pra não ficar Não quis pôr muitas cores Pra não ficar muito Colorido Né? Você vê Gastou bastante Tá vendo? Mas ele rende porque Tem um bom rendimento Porque ele Desmancha Do leite Né? Ele rende bastante Um pozinho Você consegue Fazer muita coisa Só o leite em pó Só o leite em pó Você não coloca Leite em nenhum Só a bombinha O leite em pó E o pó colorido Lindo no bolo Depois eu vou tentar Filmar De perto Pra eu fazer Melhor Tá gente? Vamos mudar de cor Agora Eu vou tentar Colocar um amarelo Já fiz o azul Quero ver se eu faço Três cores diferentes O amarelo Que eu usei Esse pó O brilho Amarelo Só pra dar uma transição Só uma camada Bem de leve mesmo Um pozinho Cadê o pozinho? Aqui Fazer mais um pouquinho Que eu já tinha feito Um salto Mistura bem Certo? Qual é a quantidade de pó Que você usa? Geralmente eu uso Umas duas colherzinhas Essa aqui Ele tá faz cheio E uso Meio Ou menos de meio Potinho da FAB Certo? Porque Vai depender da tonalidade Se você botar Pouco leite em pó E se você botar Pouco leite em pó Isso não é só leite em pó Não usa nada de álcool Se você botar Pouco leite em pó Ele fica mais escuro Se você for botando Ele vai clareando Quem vai dar o tom é você Ju, esse pó Pode usar com solução álcool também? Sim, esse pó Você pode usar com solução álcool Mas pra o efeito Aveludado não O efeito aveludado é só o leite Certo? O leite ninho Com o pó Certo? Agora se você quiser colorir esse bolo Da mesma forma Azul, amarelo e rosa E você pode usar? Pode Você usar a solução neutra Da FAB Certo? Na bombinha de borrifar Da mesma forma Com o pó Agora ele vai dar outro efeito Não vai ser o efeito aveludado Tá certo? Quais são os pós Que você está usando? Eu estou usando agora O brilho rosa É o brilho rosa Porque o rosa tem várias tonalidades O brilho azul E o brilho amarelo Porque ele tem um brilhozinho especial Entendeu? Maria, né? Maria Ribeiro Quem perguntou Foi Nisse Lima Essas cores Entendeu, Nisse? Fazer um sobrepondo o outro E vou finalizar com rosa A gente que na cidade dela Tem dificuldade de achar o glitter É, a FAB, gente Ela não trabalha com glitter Certo? Ela não trabalha com glitter Porque glitter é tóxico Todo glitter é tóxico Qualquer marca que você vê por aí Eles não trabalham com glitter O pessoal da FAB me explicou Então elas trabalham com a linha do pó normal Que já tem aquele brilho Ou brilho cristal Que dá um efeito Se usa com o álcool Ou ela trabalha com esses brilhos Com o pó que tem o nome brilho Ele vem um brilho extra Ele não trabalha com glitter Certo? Outras marcas sim A FAB não A FAB só usa os brilhos mesmo Elas não usam Não usa É glitter não É lindo, gente Esse brilho é muito bonito Esse pó Ele dá um brilho lindo no bolo Vou tentar mostrar mais de perto Depois Quando eu acabar O efeito da verdade é lindo Dá um pouquinho de trabalho Você borrifa bastante Eu já estou aqui suando No ar-condicionado Mas É o que? Posso usar Essa técnica do bolo aveludado Para fazer bolo cuscuz Bolo cuscuz Não Bolo cuscuz Pode ser Fica usando o amarelo mais forte Porque esse pessoal faz bolo cuscuz Algumas pessoas fazem com a própria massa do bolo E tingir com corante Em gel amarelo E bota por cima do bolo Aí faz aquele bolo cuscuz Agora se você quiser aveludado Vai ficar um efeito sim Vai Tem outros tons de amarelo Veja aí, Ju Você acha outro amarelo da Fábio Na caixinha? Para eu mostrar Que pode ficar um amarelo mais escuro Mais parecido com o cuscuz Mas pode Ficar com isso também Vou fazer como eu estou falando Pegar a massa do bolo e digir Amarelo de gema, gente Ele é mais forte um pouquinho Você pode fazer o efeito Para poder Ficar bacana Está muito marcada Deixa eu ver se eu tiro essa marca Na verdade, a efeito também vai mudar a paciência Tá, gente? Agora eu vou fazer o rosa Tá? Vou misturar O brilho Tá vendo? Dá para ver junto Perto Não, né? Ele tem um brilhozinho extra Com o leite Alguém quer mudar a quantidade? É, geralmente eu uso duas colheres assim Olha Mas aí você vai dosando Você quer mais claro Você quer mais escuro Bota mais pó Menos pó E aí? Pode usar a técnica na pasta americana Não, não conheço a pasta americana Não trabalho com a pasta americana Geralmente a pasta americana é aerógrafo, né? Eles usam a aerógrafo para poder fazer esse tipo de efeito Mas eu não trabalho com pasta Eu não fui trabalhar com pasta Não posso afirmar isso Mas creio que não Com a aerógrafo Agora eu vou finalizar com rosa Nossa, eu sempre uso o brilho Não sabia que era tóxico É, o brilho não O glitter, né? O glitter Mas o brilho não O brilho você pode usar Vamos finalizar agora com rosinha É linda esse rosa Gente, vocês imaginaram a quantidade de pó que tem aqui Porque assim É... Espalha, né? Por conta do leite O ideal é ter uma cabinezinha Para você Fazer isso dentro de uma cabine Que é para não sujar a sala toda, né? Depois eu vou ter que limpar tudo Mas vale a pena E aí, então seguindo, gente O canal da Fab Tem 174 pessoas assistindo Beijão para todo mundo Tem gente do país inteiro Estou feliz em ver Vou tentar Vou tentar aqui Vou tentar aqui não marcar tanto Eu escolhi só três cores, tá? Porque eu fiquei... É... Não responde a minha pergunta Não queria qual era A pergunta O pessoal está olhando aqui, Luciana Que lindo Dá um efeito lindo, gente Bolo infantil, então O pessoal gosta muito Eu fiz um só story Lindo O pessoal entra aí no meu Instagram Cake Dream Juju Torres Começa a seguir Se inscreva, gente No canal da Fab Deixe seu like Olha, gente Eu estou com quase 100 likes, viu? Beijo Feira de Santana, Bahia Você usou? Oi Você usou glitter como? Eu não usei glitter Aqui eu estou usando só, gente Os corzinhos da Fab, tá? Luciana Souza Faça a pergunta novamente Que não estão achando aqui Qual foi a sua pergunta Você pediu para responder Se sobrar, pode guardar Essa mistura de leite Eu guardo Guardo, guardo sim Guardo Guardo por... A misturinha, né? Guardo porque É leite em pó normal E a gente usa ele guardado De qualquer forma E é o pó Não estraga, não Eu guardo Costumo guardar Geralmente eu guardo cada um já Tanto E já deixo já ali Se precisar novamente Juju, você é top Obrigada, Ana Paula Parabéns, Juju Ela maravilhosa Ai, que bom, gente Eu quero mais Um beijo, Delizia Um beijo, Delizia Um beijo, Delizia Vão ter mais lives Minha, tá, gente? E sigam aí no Instagram Que vão ter várias Em novembro vai ter uma live Bem bacana Explicando a estrutura Do bolo de andar Com Deise da Marcena Deise da Namaraquei Que hoje Apresentando o produto dela Ficou meio marcadinho, gente Vocês estão vendo? Estou tentando tirar a marca aqui Eles vão ficar tão marcados E aí, mais perguntas? Estou de Ribeirão, Pernambuco Estou amando a live Ai, que bom Um beijo Ribeirão, Pernambuco Vou fazer mais pó rosa, gente O rosa acabou Vou fazer mais Porque está brilhando Está brilhando é o O pó, gente Ele vem com brilho especial É o brilho É brilho rosa, tá vendo? Tem várias tonalidades Pode ser decorado Um dia antes Deixar na geladeira Deixa o chantilly Eu geralmente Eu só decoro o bolo No dia de entregar Não decoro antes Porque realmente O chantilly Ele acaba ressecando Na geladeira, viu? Pode usar Corante em gel Com a solução alcoólica Corante em gel Não, não Não uso Eu só uso pó Solução alcoólica Só pó Não uso corante em gel Não Corante em gel Eu só coloco no chantilly Mais perguntas Fiz mais pózinho, gente Brilhoso, lindo, né? Taca brilho, Ju É isso mesmo É igual a Mércia, né? Raquel Eu fiz o curso delas Em Salvador E o lema delas É taca brilho, né? Taca brilho Que fica bonito, né? E aí, gente Se inscreve no canal Essa é a banana De qual marca Essa é da Ladinda Essa bailarina é da Ladinda Muito boa Mas tem outra Que é bem semelhante a essa Que é da Confeita também Quem tem já sabe Pode usar o pó Sem usar o leite Já, já usei também Sol pó também Geralmente eu uso esse com brilho Ou então brilho cristal da Fábio Pega aí pra mim, Ju Brilho cristal Olha, o brilho cristal Às vezes eu borrifo ele sem nada E fica bonito Pra dar um brilho especial Pode depois colocar na geladeira O bolo, sim Sim Pode colocar na geladeira Agora, gente Eu só decoro o bolo Já na hora de entregar, viu? Assim, no dia de entregar Eu não decoro o bolo No dia antes, não Eu preenço Monto o preenço Deixa ele dormir preensadinho Aí no outro dia Só sai decorando E aí tem pó Não, não derrete não Ele fica bem sequinho Nem se preocupe Tá cheio de brilho Junta cheio de brilho aqui Acabou Vou tentar limpar agora Pra colocar o topper Certo? Deixa eu bater Não sei se as coisas aqui Tem como Sei lá, é o que Que você mandou Abaixo da minha cunhada Ah, sim Ju tá aqui comigo Um beijo, Cleo Ju, doce Ju Viu, gente? Siga também o Instagram, viu? Doce Ju Ju Ela é minha cunhada Minha auxiliar Mas ela faz chocolate lindo Ju, vou precisar de paninho pra limpar Vou precisar de mais perfex Agora é a hora da verdade, né, gente? Pra tirar esse pó E desse outro aqui Agora é a hora, né? Vamos borrar o bolo Então, gente Vocês estão vendo aí o efeito aveludado Com um pouco marcadinho aqui É só um pouquinho mais de paciência Você pode fazer um bolo de uma cor só Vai das cores Tem muito bolo bonito Com o efeito aveludado Muito mesmo Dá só pra linha Pra tirar o excesso Tá? Vou colocar o top agora Quero fazer umas nuvenzinhas O chantilly Pra ver como é que fica Tá lindo Tô amando Obrigada, Cláudia Cláudia, de onde, Cláudia? Eu não sei Vou fazer Já amei Daiane Faça, Daiane É pra fazer sim Tá lindo, Ju Parabéns Sou sua fã Beijos Boa noite Demorei, mas cheguei Sílvia Ficou lindo Que bom Obrigada, gente Vamos terminar, hein O bolinho Ainda falta colocar o top Vocês poderiam fazer com mais cores Poderia Lilás Né Poderia fazer Rio de Janeiro Um beijo Várias cores É o que, Ju? É A live fica salva A live fica salva Certo, gente? Fica no canal da Fab Você pode entrar e assistir Quantas vezes quiser Como esse bolo cuscuz Não conheço De onde é que você tá, Luciana? Bolo cuscuz O pessoal faz assim Um bolo Geralmente é pra quem gosta de cuscuz, né? Aí coloca um top Aí logo cuscuz Bota um cuscoizeiro Quem aqui do Nordeste Sabe como é bom cuscuz, né? Obrigada E Por fora Cobre com chantilly E por fora Fica parecendo aquela casquinha Toda fofinha Como se fosse um cuscuz esfarelado Aquela farofa de cuscuz Aí eu tava falando O pessoal Perguntou a mim Se podia usar o efeito aveludado Pra Cobrir Com pó amarelo Pode Fica bonito também Mas o pessoal daqui Eles usam muito A massa do bolo Eles mancham E colocam corante em gel amarelo E Coloca em cima Fica parecendo cuscuz É Cuscuz é vida Adoro cuscuz Cuscuz com ovo Quem aqui não gosta Do cuscuz com ovo? Quem é do Nordeste aqui Sabe como é importante Cuscuz com ovo Agora pra ajudar A limpar essas bordinhas Eu uso bastante Gente O próprio álcool Que ele ajuda a tirar Não É uma linha da Fab Todos não tem não São cores normais Eles já tem um brilho Tem um brilho cristal Agora são esses Que vem aqui Olha Com o nome em cima Brilho Ele tem um brilho especial mesmo Porque a Fab Não produz em glitter Certo? Aí ele vem esse brilho especial Com o efeito Aveludado Fica lindo Só a espátula Com paninha Fica mais fácil Limpar Pra aproximar o bolo É Mas eu sou desastrada Viu gente? É um capaz De destruir o bolo Na live Eu sou muito desastrada Minha família inteira Não sabe como é Que eu faço o bolo Que nasci em Natal De um novo cuscuz Nara Entre a Miguel Pereira Dá um dia de pulso E conhecer o terceiro Aqui Ah eu sonho Com fé em Deus Projeto ano que vem Viajar o Brasil O Brasil inteiro E preciso da ajuda De vocês Vocês são de fora Começar a curtir Meu Instagram Luciana Souza Sou de onde Eu não A mim que sou Patrocinada pela Fábio Elas me mandam Um kit sim Flávia Oba Amei você Juju Obrigada Nara Me marca lá no direct Nara Viu Que eu olho A seu trabalho E sabe Já já não estou Na sua cidade Minha família Fala a mesma coisa Não sabe Eu acho que é De confeiteira É isso mesmo Certo Assim Se você ver Como aqui está sujo Por causa do pó Gente Pelo amor de Deus Rosário do catete Humberto Rosário do catete Humberto Um beijo O bolo Acabei de fazer Um quase igual Olha que lindo Que bom Depois Vou filmar Bem perto Quando eu acabar Vou filmar Vou tirar foto Você está muito pó Fazendo essa técnica Não Rende bastante Rende bastante A mim sim Eles me mandam kit Eu sou patrocinada Por eles Alagoas Gosto muito Obrigada Eu sou de Aracaju Sergipe Sou de Aracaju Sergipe Gente Tem muito seguidor De São Paulo Rio de Janeiro Salvador Muita gente Me segue Nessas cidades Estou com medo De limpar Mais borrar Não posso borrar O bolo hoje Tem que Sair tudo Perfeito Gente Vão se inscrevendo Se inscreva No canal da Fab Está muito lindo Obrigada Sou de Capela Caique Eu posso misturar Brilho em pó Como é? Eu posso misturar Brilho no pó Que não tem brilho Pode Se for a mesma tonalidade Porque rosa Eles tem uma variação Muito grande de rosa Tem várias cores rosas Várias mesmo Então tem que ter cuidado Com isso Jane de Lagarta Seja mais Dessa coisa aqui Vou ver se eu faço Com as nuvens Deixa eu colocar O top Primeiro Com as nuvens Empapar a baguncinha Quero ser patrocinada também Continuem fazendo bolinho Já já eles acham Eles me acharam No Instagram Boa noite Cheguei agora Sou de Canavieiras Bahia Tenho família na Bahia Muitas primas Família do meu pai Agora vou aplicar O topezinho aqui Que eu mandei fazer Os carinhos carinhosos Tá? Depois vocês vão dizer Se gostaram Ó Que fofura Vou colocar a estrelinha Já já o vídeo Tá? Deixa eu tentar fazer aqui Opa Quero fazer mais lives E vou mandando aí Dizendo o que vocês querem Na próxima live O bol que vocês querem Que eu mostre Entra lá no meu Instagram Olha os bolos que eu faço Não ficam muito altos Esse é isopor Minha linda Isopor de 15 por 15 Vem pra lagarto Breve, viu? Breve, breve, breve Tem o projeto Pra ano que vem Lagarto E tá baiano Glória Pra apiar Às vezes sim Eles geralmente Eles vêm com Com um caninho Um palitinho E todos eles são duplos Olha São duplos São duas camadinhas Tá vendo? Por quê? Porque se você colar ele direto No chantilly O chantilly A costa Ele pode absorver o papel Vai manchar seu topper Aí geralmente Quando eu faço Principalmente os daqui da frente Que eu vou colocar Eu peço pra colocar duplo Porque aí Na próxima Eu ensino o bolo cuscuz Ah, vocês querem Bolo cuscuz? Vocês querem aprender Bolo cuscuz? Venha para o pará Deixa eu tentar fazer Umas nuvenzinhas aqui Pra ver se fica bacana Eu peguei aqui, gente O bolo bico perlé 2A Pé da Lúcia Amei Você é ótima Oi, que bom, gente Obrigada Eu tô feliz Se não entenderam Alguma coisa Fala, tá certo? Eu tô falando O Instagram ainda Coloque o Instagram A pessoa tá perdida Vocês começaram a me seguir Vem meu trabalho Comecei a dar curta Vem pra onde? Para o Mosqueiro Mosqueiro Mas o Mosqueiro Mosqueiro o quê? Daqui de Sergipe Mosqueiro aqui pertinho, mulher Você pode vir Pra ver ali Kaique, né? Danilo Escreve no papel Seu Instagram O pessoal tá colocando Aqui agora A Ju vai entrar E vai colocar O meu Instagram agora Ana Pronto, ela acabou De colocar aí O Instagram dela É cake dream Juju Torres Tá vendo? Minha mãe ama Cuscuz Eu vou tentar Fazer umas nuvens Aqui pra ficar Mais bonitinho Né? Dar uma vidazinha No bolo Eu tô usando O bico perlé 2A Tem um A Que é maior um pouco E o perlé Ele tem várias Numerações Ele vai do 00 Até o 12 A gente usa muito Pra fazer acabamento Né? Fazer aquele famoso Tronquinho Vocês não querem ver O tronquinho não, gente? Eu quero ver Bolo balão cake Com cachepol Nossa Que pedido Pronto A próxima live Eu faço Bolo balão cake Com cachepol Certo? Gostei Manda aí dizendo Que é o que vocês Querem aprender É bem fácil Cachepol, gente Serve, é Serve pra meninos E meninas, né? Porque o sim Carinhoso, né? Tá bem colorido Tá bem bonito Eu usei umas flores Bem suaves Vou tentar fazer Mais nuvens aqui Pra ficar mais fofinho Depois eu vou Filmar de perto E vou tirar foto Viu, gente? Já vou testar Com essa decoração É, vejam aí E aí? Estão gostando das nuvens? Tronquinho também Seria bacana Tronquinho, né? Tronquinho é bacana, gente Fazia um top É bem bonito Ia ficar linda Quanta nuvem linda Ficou, é Ó E que fofura Tá vendo? Ficou um fofo E de perto Ele fica mais lindo O efeito aveludado E o brilho Que ele dá Fica lindo Quanto tempo Duração tem? Uma hora Nossa, já tem uma hora Que eu tô aqui falando Meu Deus Como o tempo Passa rápido Não, antes você Faz seus topos Eu faço Com ateliê de encantos Manda aí o Instagram É lá É arroba Ateliê de encantos Oficial No meu Instagram Eu marco ela em tudo Faço com ela Gosto muito, viu? Lindo Obrigada, gente Eu vou filmar agora De perto É da Alemanha A gente tá assistindo Show da fama Ah É da Alemanha Cintia Gente, da confeitaria É o céu É o limite Acho que nem o céu É o limite Mais Então pra vocês Que tão aí Que tão me assistindo Que tão começando Que tem medo Então tenham coragem Perca o medo Certo? Eu tinha muito receio De muita coisa Hoje, graças a Deus Com discernimento de Deus Eu tô conseguindo Revencer muita barreira Minha Meus projetos Tudo Deus à frente Sempre Tô gostando muito Da curso Estou amando Tô me acostumando É minha primeira live Hoje, gente Eu nunca fiz uma live E tô fazendo aqui pra vocês Pra tanta gente Do país inteiro Tô muito feliz Pela oportunidade Que a Fábio tá me dando Com aqueles produtos Maravilhosos Que a Fábio tem Nossa, amei Obrigada, gente Obrigada Parabéns, Ju Como sempre Quem é? Ateliê de Encantos Ah, entrou aí Já que entrou aí, gente Já que é a pessoa Que eu faço os tops aqui Anacaju Ateliê de Encantos Ela acabou de colocar o Instagram Ela acabou de colocar o Instagram Seu, Jaque, aqui Adoro os produtos da Fábio Bem aqui na minha cidade Angra dos Reis Angra Será a primeira mulher Tu arrasou Parabéns Obrigada, gente Eu vou filmar agora O bolo bem perto Certo? Espero que tenha mais lives Deixa aí seu like Que aí a Fábio vai gostar de mim E eu vou voltar aqui Pra ensinar mais coisas a vocês Certo? Vou acatar essa sugestão de vocês Vou colocar bem pertinho o bolo Primeira vez Minha primeira live, gente Juro pra vocês Vocês podem atar ali Olha no meu Instagram Não tem nenhuma ainda Salva Vai ser a primeira de muitas Colocar Vou colocar Vou colocar bem perto agora Pra ver se vocês conseguem ver Olha o brilho Olha, tá vendo, gente? O brilho que ele tem? O pó Maravilhoso O brilho Os pós-brilhos da Fábio Viu como ficou fofo? O efeito aveludar Tá dando pra ver, Ju Aí Traz ela nova Ah, eu quero sim Quero sim Quero voltar Eu vou botar a câmera Gente, agora Bem de perto Bem de perto Pra vocês verem Vou me despedir de vocês Tá bom? Quem é que não ama Os carinhosos? Todo mundo, Luciana Amava Infelizmente hoje Não tem tanto assim Desenho assim, né? Pro nossos filhos Ah, obrigada Obrigada, obrigada Todo mundo Manda pra mim Parabéns, Ju Obrigada, Luciana Eu moro aqui No Orlando Dantas Eu moro aqui Eu moro no Orlando Dantas Aqui em Aracaju, Sergipe Já chegando perto do aeroporto Já quero encomendar meu bolo Ai, que bom Não quer ser minha aluna não também? Caique Caique Aluno, né? Vem ser meu aluno, Caique Porque ai você faz seus bolos E não precisa me encomendar Eu ensino tudinho no curso Tudo, tudo, tudo Sem segredo, viu gente? Olha, um beijão a todo mundo Que entrou Um beijão pra vocês Sigam aí Se inscrevam no canal da Fab Deixa o like aí pra Juju Sigam meu Instagram Linda, um beijão, linda Tô com saudade de você Manda abraço Paulinda, Pernambuco Adorei Beijo Assistindo junto com minha filha Ai, que lindo Manda um beijo Arrasou Um cheiro Ó, eu vou mostrar o bolo agora de perto Viu gente? Já tem uma hora de live já Muito obrigada a todos que participaram O vídeo vai ficar salvo no canal da Fab Vocês podem assistir quantas vezes vocês fizerem Entra no meu Instagram Que vai ter mais live Vai ter mais coisa bacana, viu? Um cheirão, um prazer pra todo mundo Pro Brasil todo Pra quem tá me assistindo E até breve, viu? Não, não ensino pasta americana Sou especialista só em chantilly Certo? Só em chantilly Sempre Já querem comendar meu bolo Manda um beijo pro meu filho Beijo, Dudu Obrigada Um beijo Vou filmar agora de perto Tá, gente? Digita aí no Instagram Você é uma fossa É, bolo fabuloso, né? Pra onde, Júlio? Aqui tá aparecendo Aê Obrigada, Lu Luciana Matos Danila Pereira Nunca testei na cor dourada Danila Danila Nunca testei Testa aí pra mim Depois me diz lá no meu Instagram Direct se funcionou Manda uma foto pra mim Me marca Que eu quero ver Nunca testei, dourada Realmente, nunca testei Vamos saber Testa aí, me diz Beijos, Doura Obrigada a você Testa lá e me marca Pra ver se funcionou Se vai ficar bom Vai, vai sim, gente Vai ter muita, muita live Viu? Aí eu vou pensar Nos bolinhos cuscuz E no bolo balão cake Meu Instagram Vou escrever aí agora Cake Dream Juju Torres Sou de Aracaju, gente Obrigada, gente Tô muito feliz, viu? Minha primeira live E o bolinho lindo Que eu fiz pra vocês hoje Osinhos carinhosos Efeito aveludado Tá? A ideia aí Fica bacana Pra vocês usarem Viu? Beijão Esse é errado Amém Deus abençoe Sim Sim E aí Tchau.